Olá pessoal, pra um dia Lava nossa roupinha Vou lavar na mão mesmo, porque a roupa tem roupa de cor aqui, pra não pegar pelo na máquina O que diz a Prefeitura de São Paulo, ela ressalta a administração municipal que desde 2015 O número de motociclistas aqui da capital aumentou 50%, passando de 1 milhão e meio de motociclistas Aqui na cidade de São Paulo, pra tentar coerir os atropelamentos de pedestres Por exemplo, a Prefeitura de São Paulo precisa ter implementado várias causas, São regiões com redução de velocidade, 12 mil novas faixas de pedestres Além do aumento do tempo pra atravessarem mais de mil cruzamentos aqui na cidade de São Paulo E esse número registrado em 8 meses, 629 mortes no trânsito aqui na cidade de São Paulo Fui lá e liga aquele raio dali, senão não vai dar certo, né? Fui lá e liga aquele que fez, né? Tchau. 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 Tchau.